Neste vídeo vamos conversar sobre a fratura de ceguade. A fratura de ceguade é o seguinte, o paciente torce o joelho, sofre um trauma, geralmente uma torção acentuada, intensa, e a banda iliotibial, que é uma lâmina espessa de tecido conjuntivo denso na face lateral da coxa, que vai da raiz da coxa até na tíbia, ela se insere justamente na tíbia, e ocasionalmente durante o processo de torção, ela estica, traciona o osso na região da sua inserção e arranca um pedacinho do osso da região da tíbia. Então ela avulciona um pequeno fragmento ósseo justamente na sua inserção na tíbia. Essa é a fratura de ceguade. Ela é muito bem visualizada na tomografia computadorizada, na radiografia, mas podemos vê-la também na ressonância magnética. Lembrando que sempre que tivermos uma fratura aguda, haverá um intenso edema ao redor, haverá hematoma, e tudo isso leva a hipersinal nas sequências sensíveis a líquido, que é STIR, T2-FET7 e DP-FET7. Então vai ficar tudo branco, tudo com hipersinal, e às vezes você não vai conseguir delimitar o fragmento ósseo que foi avulsionado. Por isso é importante, nesse caso, você fazer um coronal T1, e se manter ainda a dificuldade em ver o fragmento ósseo, você pode fazer um coronal T2 estrela, que ajuda bastante a identificar fragmentos ósseos, fraturas, etc. Então vamos ver aí algumas imagens de fratura de ceguade. Lembrar que ela pode estar associada a lesões ligamentares, principalmente a rotura do LCA, e a lesões de menisco, principalmente lesão do corno posterior do menisco medial. Então vamos ver imagens típicas da fratura de ceguade. Temos aqui coronal T1, coronal T2-FET7. Observe que aqui no T2-FET7 nós temos extensas áreas de edema na tíbia e edema ósseo também no fêmur, no cóndulo femoral lateral. Temos edema, derrame articular. Aqui no T1, observe que nós temos aqui a fratura. Veja aqui o traço de fratura e o fragmento avulsionado. Veja que o fragmento está na extremidade da banda iliotibial. Essa faixa escura é a banda ou trato iliotibial. Ela vem lá da coxa e se insere aqui na tíbia. Veja que ele avulsionou, arrancou esse pequeno fragmento ósseo aqui da tíbia. Então essa é a fratura de ceguade. Normalmente o T1 é muito importante porque mostra muito nitidamente o traço de fratura. Ocasionalmente a gente vê a edema e não vê a fratura, o traço de fratura. Aí é importante fazer um T2 estrela que também mostra muito bem a fratura. Então, fratura de ceguade. Aqui um outro caso. Veja um coronal T2 feto 7. Veja a banda iliotibial. Ela vem aqui. Ela está aí demaciada. Quer dizer, tem lesão da banda. Veja a área de edema e um pequeno fragmento cortical avulsionado aqui. Veja que no T2 feto 7, como o edema é mais visível, é mais extenso, você pode ter dificuldade de ver o traço de fratura. Então, por isso é importante fazer um T1 coronal, nesses casos de suspeito de fratura de second, ou um T2 estrela, T2 gradiente eco. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Próximo.